Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se preparem que nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como planejar e conduzir uma agrofloresta com foco na criação de abelhas sem ferrão, as abelhas nativas do Brasil. As abelhas sem ferrão também são conhecidas como melipônias, né? São um grupo diversificado de abelhas que pertencem à subfamília meliponai. Ao contrário das abelhas comuns, né? Como as abelhas europeias, africanizadas, né? A apis melífera, as abelhas sem ferrão não possuem ferrão funcional, o que significa, né? Que não podem picar para se defender. Elas são conhecidas por serem geralmente dóceis e menos agressivas do que algumas outras espécies de abelhas. As abelhas sem ferrão têm características únicas em termos de tamanho, comportamento, morfologia e arquitetura de ninho. Elas são encontradas em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, como com uma maior diversidade de espécies aqui na América Latina. As abelhas nativas desempenham um papel crucial aí na polinização das espécies vegetais do Brasil, estabelecendo uma relação de coevolução essencial para a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. A coevolução entre as abelhas e as plantas resultou, né? Nessas adaptações especializadas, onde as características morfológicas das abelhas, como tamanho e formato, coincidem, né? Com as características das flores, das nossas árvores nativas, das nossas plantas nativas, né? Essa relação promove a transferência eficiente de pólen, estimulando a reprodução das plantas. A sincronização temporal entre a atividade das abelhas e o florescimento das plantas, aliada à diversidade floral, cria, né? Essa rede de interdependência. Além de sustentar a biodiversidade, a polinização realizada por abelhas nativas é crucial para a produção de alimentos, impulsionando a agricultura, a agrofloresta e preservando aí os ecossistemas inteiros, né? A proteção dessas abelhas e dos seus habitats é fundamental para preservar essas relações de coevolução e garantir, né? A resiliência e a sustentabilidade dos ecossistemas aqui do nosso país. Se você gostou de saber sobre a coevolução e desta interdependência, né? Entre as plantas nativas e as abelhas nativas, já deixa a sua curtida. Já vimos também no vídeo, né? Agrofloresta com abelhas, quais são as características de um pasto apícola, ou seja, as plantas que estarão à disposição das abelhas, né? Tem que ter, o que tem que ter, né? Para suprirem a necessidade das abelhas. Se você não sabe quais são essas características, confere logo mais, né? Logo mais nesse outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui do outro vídeo aqui abaixo na descrição. De uma forma geral, quando pensamos em agrofloresta, pasto apícola, né? Ou seja, que servirá de fonte de néctar, pólen e resina aí para as abelhas, temos que, além de pensar em todos os extratos de sucessão de uma agrofloresta normal, temos que incluir também nesse planejamento o período das floradas, para que nunca falte alimento para as abelhas ao longo das estações do ano. Então, ó, vamos observar aqui nessa tabela, nessa proposta de agrofloresta pasto apícola para as abelhas sem ferrão. Então, ó, nós temos as espécies, temos o tempo para florescer, desde o início, quando ela é plantada, né? Quanto tempo que ela demora para florescer. A gente tem aqui a sucessão, ou seja, quanto tempo que ela vai durar na nossa agrofloresta. Nós temos o extrato que ela ocupa, né? Extrato, a gente já sabe que é emergente, alto, médio e baixo, né? E nós temos também, então, a florada, quando que é a florada dessa espécie. Eu não vou ficar lendo aqui um por um, tá bom? Eu vou falar só de alguns aspectos. Então, a guanchuma e a malva, né? São espécies nativas, são consideradas plantas espontâneas, né? E elas demoram 30 dias para florescer, elas ficam presentes mais de um ano, né? Eu coloquei um ano aqui na agrofloresta. Elas são do extrato médio e elas florescem o ano todo. Nós temos também a beldruega. A beldruega já é do extrato baixo, ela também é muito abundante em flor e ela floresce o ano todo, né? Depois aqui eu coloquei o cosmos, ele demora aqui uns 60 dias para florescer, ele também é do primeiro ano de sucessão da agrofloresta, ele já é do extrato alto, né? E ele floresce aqui no período do inverno. Depois nós temos o margaridão, que ele já demora seis meses para florescer, ele fica por cinco anos na nossa agrofloresta, ele é do extrato alto e também aqui ele floresce setembro a maio. Depois nós temos o aça-peixe, que já é, né? O margaridão, aça-peixe e o sabugueiro são mais arbustivos já, né? E eles duram por mais tempo na agrofloresta, por cinco anos. Depois nós temos, então, o mamão, a goiaba, a estrapeia e a cate-amanjo. Eles também aqui vão começar a produzir, né? Desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e duram aí por cinco, quinze, vinte anos, né? O mamão é do extrato emergente, a goiaba é do extrato médio, a estrapeia do extrato médio e a cate-amanjo aí também é do extrato emergente. E o mamão floresce o ano todo e a cate-amanjo também floresce o ano todo, né? Nós temos também a arueira pimenteira, que ela também vai começar do quinto ao décimo quinto ano, ela é do extrato alto. Nós temos o anjico, que vai começar a dar flor com dez anos e vai durar cinquenta anos, é também do extrato alto. E depois nós temos também o louro pardo, que também inicia a florada aí com dez anos e vai chegar até cinquenta anos aí na agrofloresta, né? Então, muito bem. Então, se você conhece alguma outra espécie vegetal que é muito abundante e importante para as abelhas sem ferrão, escreve aqui abaixo nos comentários para a gente ir conversando, tá bom? Agora, para ficar mais fácil a visualização, vamos observar nessa outra planilha aqui, ó. Se a gente preencheu todos os meses do ano com alguma florada, não pode faltar flor para as nossas abelhas, né? Então, ó, como a gente pode observar aqui na planilha, todos os meses estão preenchidos, né? Porque tem muitas espécies que são muito abundantes e dão flor o ano inteiro, então isso é muito importante aqui na hora de planejar a agrofloresta. Muito bem, então se você gostou das espécies escolhidas, né? E viu que não vai faltar flor aí para as nossas abelhas, já deixa essa curtida. Agora, eu vou apresentar para vocês essa proposta de arranjo agroflorestal, né? Com essas espécies que a gente já falou. Olha, vamos observar aqui esse desenho. Eu coloquei as linhas de árvores separadas, elas não estão juntas no desenho, porque se eu fosse sobrepor uma a outra, a gente não ia conseguir visualizar direito cada uma das linhas, tá bom? Então, eu separei aqui as linhas. Então, é uma linha aqui, eu combinei o extrato emergente com o médio, e nessa segunda linha de baixo aqui, eu combinei o extrato alto com os arbustos, tá? Então, eu fiz essa combinação aqui. Então, ó, vamos observar essa primeira linha aqui. Nós temos, então, a cassia manjo, depois uma goiabeira, depois o mamão, depois uma astrapeia, a cassia manjo de novo, goiabeira, mamão, a astrapeia e a cassia manjo, né? Então, essa é a distribuição dessas plantas na linha. Na borda desse canteiro, a gente vai ter, então, a beldroega, né? E aqui, então, na rua, né? Ah, desculpa. E aí, elas estão aqui. A cassia manjo está espaçada da goiabeira e do mamão. Eles estão todos espaçados de dois em dois metros aqui, cada um deles, tá bom? E no pé desse canteiro, então, está plantada a beldroega. Nessa rua, né, a distância entre uma linha de árvore até a outra, você pode fazer aí de três metros, né? Dois metros, três metros, dependendo de quanto que você quer adensar esse agroecossistema, né? Então, mas pode ser de três metros. E aqui na rua, o que a gente plantou? A gente espalhou aí as sementes do cosmos, da guanchuma e da malva, né? Guanchuma e malva são plantas espontâneas, né? Então, se você tiver aí no seu terreno, é ótimo. Então, as abelhas nativas, elas adoram essas florzinhas. Elas têm totalmente relação com essas florzinhas que são nativas do nosso país, que nascem espontaneamente, né? Então, se você puder combinar elas e deixar elas nascerem livremente, elas vão gostar aqui. Então, essa combinação, então, foi o cosmos, a guanchuma e a malva que está plantada aqui na rua. E na próxima linha de árvores, nós temos o quê? Nós temos combinado aqui, ó, um sabugueiro, um angico, um aça-peixe, depois o margaridão, a arueira, o sabugueiro, depois outro aça-peixe, o louro pardo e o margaridão. E essas espécies aqui, elas também estão espaçadas de dois em dois metros. E na borda desse canteiro, a gente também plantou a biodroega. A biodroga também é conhecida como a 11 horas, né? Ela dá flor, as florzinhas, aves bem em pleno sol, né? E são muito bonitas. Bom, então, se você gostou desse arranjo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, né? Para os grupos aí de meliponáceas, né? Então, aí eu agradeço muito. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu! E até mais e boração.